Aqui o vereador E. Cortês, em primeiro lugar, obrigado vereador pela sua participação hoje aqui ao vivo no nosso programa. Nessa discussão, tema polêmico, o senhor que também desde o primeiro dia do seu mandato, o senhor tem se posicionado muito firme, defendendo a família e tudo mais, sempre ao lado das pessoas que também defendem a família, as igrejas e alguns temas polêmicos que são discutidos nas escolas. Nós tivemos esse caso agora recentemente, que o senhor também se posicionou ao contrário, inclusive gravou um vídeo nas redes sociais se posicionando ao contrário. Já tivemos um outro caso, inclusive numa escola do município, onde veio uma peça teatral, que falava alguns termos que não eram adequados para aquele público que lá estava. E eu queria que nós começássemos, se o senhor falasse, na verdade, como é que o senhor recebeu a informação de que uma professora de uma escola pública aqui na cidade de Araguaína levou para a sala de aula uma prova com aqueles termos, com aquelas indagações e com algumas sugestões. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, Tomás. Você que, para mim, é uma das referências do jornalismo na nossa cidade. Obrigado. E nós temos o prazer de termos, como cidadão, profissionais, igual o senhor, que leva a informação ao telespectador, que nos informa, que sempre é uma referência. Eu tenho você como uma referência na nossa cidade. E falando da notícia, o vereador Tutsiciliano esteve há pouco. Ele nos apresentou isso em plenário ontem. E quando ele nos apresentou, ele entregou os questionamentos para cada um de nós. E nós começamos a ler. E ali já havia indignação pelo fato de o assunto ser de teor, que não é para um professor estar discutindo, debatendo na sala de aula. Até porque algumas pessoas até colocaram, ah, mas precisa se informar para a criança ter instrução, para saber se defender de um possível abuso. Mas ali não tratava disso. Ali tratava de questões pessoais. Lá, para você ter uma ideia, em uma das questões, estava dizendo se... Olha a situação. Se você, colega, olha a situação pessoal que tinha lá. Se você, colega, está afim de uma menina que é namorada do seu amigo. Olha a situação que está. Se isso é a situação de um professor estar abordando em sala de aula. Se a namorada do seu amigo, se você está afim dela. Mas aí o seu amigo trai ela. E você, como que você vai abordar? Como que você vai chegar nessa menina? Isso não é conteúdo de grade curricular alguma. Isso não é conteúdo. O tema lá não era instruindo os alunos a fim de se protegerem. Mas sim, o tema estava despertando a sexualidade nos alunos. Esse era o tema que estava lá. Estava despertando para a criança de 12 anos estar tendo relação. Estava despertando como se ela tinha que ter relação. É isso que estava abordando o tema. E nós, contrários, como você bem falou, é um posicionamento nosso, é um posicionamento do vereador Terciliano que esteve aqui há pouco. O nosso posicionamento é que esse assunto não pode ser abordado para crianças. Não é assunto para criança. Isso condiz sim à fase adulta, não à fase infantil. O que pode ser feito, vereador? Já que são casos, nós entendemos que são casos esporádicos, mas que acontecem. Já aconteceu dois casos esse ano que nós já citamos aqui no começo do nosso bate-papo. Mas o que pode ser feito? O senhor, enquanto representante do povo, é possível criar-se um projeto de lei? Algo nesse sentido para que coisas desse tipo não se repitam nas escolas públicas aqui do município? Na realidade, é o seguinte. Primeiro que a educação que diz em grade ou mexe em grade curricular, ela corresponde ao governo federal. Ele que institui e as demais tem que seguir. Como o senhor falou, foi um caso esporádico. Eu não tenho capacidade de alguma por não ter conhecimento de julgar a posição profissional do educador que fez isso. Mas eu tenho convicção que a atitude dele nessa atividade curricular foi extremamente antiprofissional. Não condiz com a grade dele, porque nós sabemos, pelo conhecimento que foi colocado, que ele não é grade curricular de nenhuma escola. Então, ele errou severamente nesse quesito. Essa aplicação desse questionário não estava correta. Como foi lembrado pelo vereador Terciliano, acionamos tanto a secretaria como também a delegada de ensino da nossa região. Ontem falei com ela. Ela está buscando as providências cabíveis. Eu, na condição de parlamentar o representante do povo, estamos estudando uma forma de acionar o Ministério Público, a fim de que possa averiguar. E sim, um órgão competente como o Ministério Público, possa sim tomar também providências em relação ao caso. Nós sabemos que, como eu te falei, eu não tenho conhecimento para relatar a vida profissional do educador. Eu creio que deva ser um educador de exímio que errou nessa atividade. Ele errou feio, ela errou feio, errou feio. E por isso ela deve ser, sim, repreendida ou, não sei, penalizada. O que nós queremos é que não se repita. Nós não somos contra nenhum educador, contra ninguém do sistema. Pelo contrário, nós reconhecemos que precisamos dos nossos educadores. Os nossos professores, sim, são quem nos ensina, quem nos instrui. Mas quando erram, nós temos que colocar, ó, não esse é o caminho, a fim de que não possa haver outros erros, da mesma forma não possa haver outros erros, assim, atingindo as nossas crianças e os nossos adolescentes. Esses erros parecem que, de certa forma, não vou dizer que está virando rotineiro, mas são dois casos que ocorreram na cidade, e a gente percebe que não sabemos ainda o que pode estar acontecendo. Agora, o que é que é preciso que aconteça, de fato, de direito? É preciso que haja uma fiscalização maior. Porque eu falei agora há pouco para o verdadeiro da Siliano Gomes que o professor que está lá na sala de aula, ele tem lá o seu orientador e o seu coordenador. Ambos são responsáveis por trabalhar em conjunto o planejamento, os conteúdos. Então, se um professor teve a condição de ter essa autonomia de fazer sem o conhecimento do coordenador ou do orientador, tem algo de errado nessa história. Aí eu começo a perceber, Verde, é um posicionamento meu, que aí parece que, tipo, uma intenção. Agora, desde que, a partir do momento que o coordenador e o orientador tenham conhecimento do ocorrido, aí eles passam a ser cúmplices nesse caso. Cúmplices, sim. É o que nós vamos ter que... Averiguar, sim, exatamente. E algo que nós temos que estar atentos. O primeiro fiscal que tem que ser dos filhos somos nós, pais. Os pais. Nós, pais. Pais, eu falei no meu vídeo e sempre friso. Nós, pais, temos que olhar os cadernos dos nossos filhos. Temos que acompanhar as atividades dos nossos filhos. Ontem à noite, eu tive o aniversário de um sobrinho meu. Saí, eu cheguei em casa, acho que, mais de sete horas, das atividades minhas do parlamento. Desde então, fiquei na sequência trabalhando. Cheguei mais de sete horas. Fomos para o aniversário do meu sobrinho. Quando chegamos, fui com minha filha, mais nova, de nove anos, fazer e ajudar elas nas atividades. Conferir as atividades delas de escola. Sempre temos que fazer isso. Se diz, foi relatado pela minha filha, que um professor estava na sala falando palavras de baixo escalão. Nós descobrimos isso se perguntarmos para os filhos. Se não perguntarmos, dificilmente teremos essa informação vinda do filho. E o que nós temos que fazer? Ela estuda em uma escola particular. Fui e acionei o pessoal. Estou esperando a resposta. Por quê? Isso é inadmissível. O professor, ele é autoridade na sala. Se ele é autoridade, mas ele tem que se comportar com respeito. Nós exigimos sempre respeito, mas para nós termos respeito, nós temos que respeitar. Então, o professor, o educador, nós temos excelentes. E temos certeza que ele faz o melhor para as nossas crianças. Mas nós pais temos que, por dever e obrigação nossa, fiscalizarmos e vermos o que está sendo discutido. E o que se fala em sala de aula? Porque quem vai informar para isso são os nossos filhos. E nós só vamos ver brechas assim, coisas desse jeito, quando eles informam para nós. Se não informar, nós não vamos saber o que acontece em sala de aula. Fico imaginando o quanto de coisas que podem acontecer em salas de aula. Nós estamos direcionados mesmo aqui a questão da sala de aula, de assuntos como esse que são abordados, que às vezes ficam abafados lá mesmo. Graças a Deus, esse assunto, tivemos condição de tomar conhecimento a respeito desse caso, que às vezes isso também faz com que a gente possa abrir os olhos para algumas coisas que de repente vem acontecendo nas salas de aula por esse país afora, e nós não estamos tendo conhecimento. Mas é como o senhor falou, é o pai que tem que observar, conversar com o filho, saber o que está acontecendo. Vereador, mais uma vez, parabéns pela sua atuação. Continue firme, basando aí, defendendo sempre a família. Conte conosco quando precisar. E é claro, a população de Araguina tem certeza que agradece muito. Ter parlamentares que estão lá de olhos abertos, atentes ao que vem acontecendo na nossa cidade, nas nossas escolas, em termos de geral. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço, e mais uma vez, parabéns por desempenhar tão bem essa profissão na nossa cidade e ser uma das referências do nosso município. Tá aí, portanto, conversamos agora com o vereador Corteza.